Oito, pode ser mesmo. Estamos a mais de dois metros de profundidade aqui pra tentar descolar a raiz. Tá difícil, hein? A maior parte dela tá embaixo do muro. Olha o volume de material. Vou dar isso aqui pro Maurício mandar a pisada. Vai ter que botar a máquina assim, cara. Ó, pra puxar ela pra cá. Tá tranquilo. Tchau, tchau.